Hora da nossa paradinha aqui, ó, pra dar aquela relaxada na pane de Nani aqui na 24 de outubro antes da Talks Talk e olhem o que a Fê aprontou, gente, gente, isso aqui é novidade aqui na pane de Nani imaginem aquele cacetinho assim, ó, crocante, quentinho, sai de hora em hora, né, Fê? Fê, com um molinho de cachorro-quente de aniversário de criança aquele molinho caseiro que ficou 4 horas cozinhando sem palavras pra ti, Fê não, ela já me ganhou com aquele cacetinho com a cara de panela agora esse aqui, não é gravíssimo? eu vou ter que comer todos os dias, Fê? com certeza, e a gente tá esperando não, olha aqui que delícia, gente, um pão quentinho, quentinho, quentinho e a Fê tá com uma novidade que ela vai contar pra vocês enquanto eu como vai lá, Fê bom, a gente tá com a torta fria em potinho por que em potinho? porque você pode jogar pra casa e congelar tá? a gente tá fazendo sem maionese, com recadião light dela, que tá mais saborosa e tem 3 sabores frango peito de peru e de vegetais que daí vai beber raba, cenoura e pequenininho Fê, tem aquele dia que a gente tá com vontade de comer uma torta fria tu tem isso também tem também tem aquele dia que a gente tá louca de vontade de comer uma torta fria busca aqui na pane de nani, novinha tudo feito no dia, não é? no dia, isso mesmo e vocês não tem noção do que tá esse cachorro quente olha aqui, ó eu convido vocês pra virem aqui conhecer experimentar as tortas frias da pane de nani que a gente leva num potinho ou de lanche, ou pra comer de noite em casa isso mesmo uma torta fria com uma coca cola gelada eu que penso foda não tem melhor, gente ó, o aniversário tá feito o cachorrinho quente a torta fria e depois a gente se delicia ali com aqueles docinhos, não é? isso mesmo foi a Midnani, fica aqui na 24 de outubro antes da Talks Talk nós queremos você aqui e tem pão quentinho, ó, de hora em hora e tem pão quentinho